É o Vitor. Ah, sim? Sim, o pai morreu. Ah, escreveu? É. Para quem escreveu? Para mim, filho, a telefonar. É. Telefonar? Para mim? Porque o Vitor morreu. Mas não deixou o número de telefone. As fotografias antigas. Mas não deixou o número de telefone. Agora, diga onde está. Diga, está, Florida. Florida. Florida, com vídeos. Eu mostro a fotografia. Diz-te, é teu pai. Meu pai. Teu pai? Sim, e a minha primeira mulher. Diz-te, ah. Mandou mensagem ontem para mim. Mandaram beijinhos. Mandaram beijinhos. Tchau. Mandaram beijinhos. Tchau, comentando. Tchau, tchau. Obrigado.